Música Os reis se andam, os povos se curam As boas se abrem, as mãos se levantam Pra dizer que tu és do rei Pra dizer que tu és do Senhor Os reis se andam, os povos se curam As boas se abrem, as mãos se levantam Pra dizer que tu és do rei Pra dizer que tu és do Senhor Eu venho, eu sempre quero Firmar em misericórdia Justiça e maldade Bondade e fidelidade Cuidei de ti agora Eu venho, eu venho, eu venho Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Pra dizer que tu és do rei Pra dizer que tu és do Senhor Eu venho, eu venho Eu venho, eu venho Eu venho, 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 Eu venho, eu venho, eu venho Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho